Oi turma, sou Tânia Paredes, professora de matemática e hoje, na aula do sétimo ano, vamos ver simetria de reflexão na malha quadriculada. Bem, bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que nossa aula é ao vivo. A aula digital você pode assistir tanto na televisão, quanto no celular, quanto no seu notebook. Qual a vantagem de a gente estar assistindo com o aplicativo do Educa Recife? A vantagem de você estar assistindo com o aplicativo do Educa Recife, para aqueles que ainda não tem, olha o QR Code aí, bora lá, aqui, nos dois sistemas, tá? Vocês podem ir lá, baixar o aplicativo, porque tem uma vantagem, duas vantagens incríveis. Uma, você pode interagir agora, aqui com a gente, no bate-papo, perguntando, tirando dúvida, questionando. E aqueles que não são muito rápidos nesse QR Code, de pegar, como eu, que eu sou meio atrapalhadinha para pegar o QR Code na televisão, vai lá na loja do teu celular e baixa. Baixa o quê? O Educa Recife, tá? O aplicativo da rede municipal de educação da cidade do Recife. Ora, pra quê? A gente já viu que a gente tem um bate-papo. E quem está aqui, hoje, no bate-papo? Ah, hoje já é assim. Olha quem tá aí! Se apresente, professor! E aí, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à aula de matemática, né, da professora Tânia. É um prazer estar aqui. Já me conectei no chat, já mandei um bom dia e já estou esperando vocês se comunicando com a gente, né? Eu sempre digo na minha aula, a professora Tânia também já deu aí o recado, pra vocês se comunicarem, né? Gratuito. Dá pra vocês se comunicarem aí com a gente tranquilinho, né, não, professora? Ou, veja, é gratuito e quem tá na internet, você, aluno da rede municipal do Recife, só precisa de um pouquinho de internet, aí entra, a partir do momento que você tá ali, ó, na sua escola digital, você não tá mais gastando os seus dados de internet, você não tá pagando pela conexão. Isso aí é a nossa rede municipal do Recife de educação que tá fornecendo pra vocês. Legal, né? Agora, não se esquece de se inscrever no YouTube, tá? Por quê? Porque no YouTube tem minhas aulas, tem as aulas dos outros professores de matemática, tem as aulas de educação física, de geografia, todas as disciplinas de todos os anos. Professora, eu só posso assistir a do meu ano? Não. De repente, você quer assistir uma aula de anos mais pra frente, ou as anteriores, não tem nenhum problema. Vai lá, tá na dúvida, vai assistir e assiste dentro do aplicativo, tá? Então, vamos recapitular, como a gente sempre começa a nossa aula, a gente vai começar fazendo as ligações matemáticas. Veja, hoje vamos falar de simetria, mas como eu sempre disse, a matemática não é caixinha, não é separado. As coisas estão ligadas às outras. Os conteúdos hoje de simetria de reflexão, tá ligado à igualdade, à distância, a medidas, a plano, a reta, a pontos, a paralelismo, perpendicularismo, tudo. E mais algumas coisas, claro que aí é só um recorte do mundo da matemática todo interligado. Bem, já trazendo, falando de perpendiculares, né, retas perpendiculares, porque vocês vão ver, isso é um conteúdo que tanto vai usar agora, pra ver a questão da distância do ponto, quanto a gente vai aprofundar nas aulas seguintes. Distância do eixo ao eixo de simetria. Veja, quando eu tenho um ponto aqui, esta distância, veja que ela tá perpendicular, ângulo de 90 graus, tem que ser a mesma desta distância aqui. Senão, eu não estou refletindo. Professora, o que isso tem a ver com minha vida? Bom, o mais simples que eu posso falar é o espelho. O espelho é o reflexo, tá? Então, simetria de reflexão. Eita, minha borboletinha tá meio apagada. Esta que tá batendo é uma borboletinha, que, pra vocês entenderem, é claro que o que tem na natureza não é simetricamente matemático, mas tem uma simetria bastante forte, tá? Se você for ponto a ponto, provavelmente vai ter alguma diferença, como o nosso rosto. Se você dividir nosso rosto ao meio, você vai ver que o seu olho do lado direito não é tão igual ao seu olho do lado esquerdo. Mas a gente diz que tem simetria, né? Outra simetria que a gente pode falar, e aí, aqui, no caso, vamos logo aos elementos, né? Eixo de simetria, que é esse vermelho aí que a gente passou. Os pontos equidistantes. Professora, eu não conheço essa palavra, não. Equ de igualdade. Distante de distância. Então, as distâncias são iguais, tá? Esses pontos equidistantes é que me garante a simetria. E a distância entre o ponto e o eixo. O que eu queria que... Já que eu estou falando da natureza, a gente está vendo, esse aqui é perfeito. Mas esse aqui tem um pouco de diferença. É isso que eu digo. Na natureza, a gente não é matematicamente. A matemática, ela é um modelo exato. Não tem erros. Mas, outra coisa bem importante na simetria, e aí, eu vou pedir ao professor para explicar para vocês a simetria nos movimentos. Imagina você fazendo aula de educação física só levantando uma única perna. E aí, professor, o que vai acontecer se eu só trabalhar com a perna? Não ia dar certo, né? Por isso que a gente sempre fala na educação física que a gente precisa treinar tudo o que a gente for fazer com os dois lados. Se vocês forem aí, por exemplo, testar as habilidades de vocês. Ah, eu sou destro, né? Escrevo com a mão direita e vou escrever com a mão esquerda. A habilidade, ela não é a mesma porque vocês não estão treinando. Isso acontece também no nosso visual. Às vezes, tem gente que treina e aí faz muitos exercícios com o braço direito, né? Então, jogadores de handebol, de vôlei, por exemplo, que usam muito um lado para atacar, né? Para fazer o movimento ali com as vozes. Tênis também. Tênis também, né? Que aí, você usa tanto aquele lado que o outro, ele começa a ficar diferente, né? Você começa a criar mais massa muscular em um lado. Então, por isso que o treino, ele é importante ser realizado com os dois lados. Independente se é de flexibilidade, de força. Para manter a simetria do corpo. Imagina ficar com um braço fortão e o outro raquíticozinho. Pois é, gente. A simetria, ela não está só na natureza ou na matemática. Ela está nas nossas atividades. Eu acredito que a maioria gosta de educação física ou gosta de algum esporte. Veja, esta simetria pode ajudar aos atletas, principalmente aos atletas de ponta, né? Você vai ter equipamentos que eu desconheço, o professor aqui pode falar melhor, eu desconheço para medir, né? Quanto de massa muscular, como ele disse, tem que trabalhar os dois lados. Isso é simetria, isso é matemática. Incrível, né? Matemática na educação física. Mas, a simetria que a gente está falando é de reflexão, reflexão de espelho. Olha a natureza dando um show de espelho. Aí é perfeito, gente. Aí, neste caso, o espelho d'água, ele faz o reflexo, né? Exatamente igual. E aí eu tenho a simetria de reflexão, matemática e natural. Lindo, né? Essa ponte aí. Pois é. Veja que a primeira imagem dessa ponte, isso é uma ponte, professora? É, eu acho que é bem antiga, viu? Porque é bem estranha para a gente, né? Porque a gente não parece ser uma ponte de passar carro. Mas, veja que a imagem é perfeita. E na outra foto, onde eu usei dois eixos de simetria vermelhinho, acredito que você está vendo aqui. Ó, gente. Mostra aqui, para eu explicar para vocês uma coisa. Aparentemente, vocês estão vendo isso simétrico a isso. Mas, não é. Aqui é o espelho d'água. O eixo de simetria é esse. Veja que aqui na ponta, ele vai dar um close, um zoom para vocês perceberem que essa ponta é diferente dessa. Certo? No alto, na foto que tem o eixo de simetria vermelho, você vai ver que a árvore, certo? Do canto no alto, é diferente da outra no canto do alto. Ou seja, a simetria aí é no espelho d'água. E quando a simetria é no espelho d'água, e o sol está a pino, ou seja, está formando um ângulo de 90 graus, a imagem é perfeitamente refletida. E nesta simetria aqui da natureza? Essa borboletinha está perfeita, hein? Está perfeita. Parece até desenhada. Já a papola, dá para perceber que não é uma simetria matemática, não dá para fazer exatamente, mas você percebe um padrão simétrico. E essa plantinha aqui, a mesma coisa. O que você achou desse quadro? Tem algum comentário? Maravilhoso! É como a gente olha para a natureza assim, as coisas são tão perfeitas, né? Nem se a gente montasse. Se a gente fosse lá e fizesse aquilo ali, ficaria tão perfeito, né? Porque a natureza é como a gente. A gente tem a nossa característica própria. Eu falo muito dentro da educação física sobre a individualidade biológica, né? Inclusive, quando a gente vê duas pessoas que são gêmeos, né? Ou gêmeas, ainda assim. Oxi, vocês são iguais, né? Você olha, parece até um reflexo. Você vê nas duas pessoas assim, você faz... São iguais. Mas aí você percebe que existem essas diferenças, né? Não só de pessoa para pessoa, mas como as duas ali que se parecem muito, né? Pois é. E graças a Deus existem as diferenças, né? Porque a diversidade é maravilhosa, gente. Não? Já imaginou todo mundo igualzinho? Não? Presta não. Vamos nós. Esta simetria de reflexão. Isso aí é um monumento ao amor, tá? Isso foi um apaixonado que construiu, é considerado um das maravilhas do mundo, é o Taj Mahal. Dá um zoom aí para o pessoal conhecer. Isso aí é do Oriente, certo? E foi feito por um marido apaixonado para a sua princesa. Veja que existe uma simetria, botei aí o eixo de simetria no meio, mas eu também tenho a simetria do espelho d'água desta maneira. Então, a simetria, eu não posso pensar só no eixo de simetria numa posição única. Ela pode ter diversas posições. Opa! E esse aqui? Esse é o mais simples. Vamos entrar agora na malha quadriculada, né? Que é a proposta da matemática. Lembrando, gente, a matemática, ela está no mundo. A gente precisa aprender a matemática como ferramenta para interagir e para entender outras coisas, né? Vamos pensar numa profissão atual. Essa coisa de gamer, na minha época não tinha essa profissão, não. Eu ainda sou bem, eu estou perto da melhor idade, né? Então, não tinha, mas hoje tem. E precisa de simetria. Muitos deles vão usar a questão de simetria para algumas etapas do jogo. Bom, mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu realmente não sei nada disso. De confecção, tá, gente? Olha só, aqui está a malha e aqui está a figura. Professor, eu posso colocar a figura no próprio eixo de simetria? Pode, gente. E, na verdade, esta figura aqui não tem só esse eixo. Se você pensar direitinho, se eu conseguisse girar aqui, você ia ter ele nesta ponta, nesta ponta, nesta ponta e nesta ponta. Então, eu tenho mais de um eixo de simetria. Eu não sou obrigada a ter apenas um eixo. Mas, olha só, e aquela carinha feliz, que eu adoro, porque eu acho que vale a pena ser feliz. E o coração? Cadê a figura simétrica? Eu estou usando esse eixo de simetria. O que é que eu disse? Eu preciso de distância. Qual a distância do início da carinha feliz para o eixo de simetria? Um, dois e meio. Aqui está no meio, tá? Onde é que eu vou fazer minha carinha feliz de simétrico? Aqui. Diferente da estrela, eu não posso passar o eixo de simetria aqui, na horizontal. Por quê? Porque aqui eu tenho uma boca, aqui eu tenho dois olhos. Então, não é reflexo. É outro desenho. Professora, e eu poderia passar aqui? Poderia. Por quê? Porque se eu passo exatamente no meio dos dois olhinhos, e divido a boca no meio, qualquer ponto eu vou ter a mesma distância para esse novo eixo. Diga aí. Quer ver uma coisa que eu acho que eles vão saber? Quando vocês estão aí na hora do intervalo, na hora do lanche, na hora de bater o sarro, de comer, muitas vezes você compra um lanche, e aí diz assim, vamos dividir esse lanche aqui. E aí você vai ter que dividir ele lá, bem igualzinho, né? Então, se você tivesse uma malha dessa aí, para colocar o lanche e dizer assim, agora a gente vai dividir, ele sairia certinho, não é não, professora? Pô! Bem melhor do que no olhômetro, principalmente se tiver um gordinho goloso, que ele sempre puxa o eixo de simetria para o lado dele. É verdade. Então, você veja, o professor trouxe uma coisa muito importante. A simetria ligada a quê? A divisão, a fração. Está tudo interligado. Veja como é importante. E veja como não é só o professor de matemática que consegue fazer essas interligações. Perfeito! Adorei! Bom, dito isso, e meu coraçãozinho? Meu coraçãozinho também tem um, dois e meio. Esse está mais fácil ver o meio. Ora, então ele vai estar um, dois e meio de distância. Tá, pessoal? Então, veja como a distância é importante e ser perpendicular. Por quê? Imagina! E se eu contasse assim? Isso não é a mesma distância dessa aqui. Tá? Por isso que eu comecei relembrando retas perpendiculares. Ora, ah, tá! Aqui a gente vai fazer um trabalho mais específico de distância para vocês perceberem. Essas duas figuras aí, a professora, uma está de costa para a outra. Gente, quando você se olha no espelho, o seu reflexo está invertido. Se não, você não via seu rosto. Se seu rosto está virado para o espelho, a sua imagem está virada para você. É exatamente essa reflexão que tem aqui. Tá? Eu poderia ter feito ao contrário. Botar um rostinho virado para cá e outro para lá. Mas dá no mesmo. Tudo bem? O que a gente vai ver? Escolhi esse ponto aqui. Eu tenho que distância? Um. Dá um zoom que eu acho que eles vão perceber melhor a questão da distância. Veja, eu tenho a distância de um. Então, esse ponto é simétrico ao outro. Tá bom. Continuando. Escolhi esses dois pontos aí. Ora, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Como é que eu vou marcar o outro ponto? Ou ver se é o mesmo. Cinco, quatro, três, dois, um. Poderia ser um, dois, três, quatro, cinco. Professora, Claro, gente. Já disse a vocês. Não precisa ser exatamente do jeito que o professor explica. Contanto que matematicamente esteja certo, todo pensamento é válido. Então, já temos dois pontos aí. Olha, escolhi os pontos do biquinho. O ponto do biquinho está distante da reta em oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O professor, a senhora está usando a malha para contar. É. Eu também poderia estar usando a régua. Mas a proposta é simetria na malha. Se eu tenho oito aqui, eu tenho que ter oito aqui. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Poderia contar o contrário? Poderia, pessoal. Do jeito que vocês acharem melhor. Então, eu já tenho três pontos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que se eu fizer qualquer outro ponto, eu vou ter a mesma distância. Tá? É claro que eu não vou fazer todos os pontos aqui, porque isso você sabe fazer. Eita! E agora? A Jamor. Olha, o professor Ricardinho, que hoje não está aqui, ele já riu tanto, porque ele disse que eu estou cheia de amor. Claro que sim, que é melhor sentimento do que o amor. Tem melhor sentimento do que o amor? Tem nada, isso é bom demais. É o primeiro sentimento que a gente tem quando beber, amor de mãe. E o resto de simetria nessas letras? Eu não vou pôr a malha, mas eu vou mostrar a simetria. Olha só! Se der um zoom, eles vão perceber que o A tem simetria, o M também tem simetria, o O. Mas e o R? Será que o R tem? Alguém no chat respondeu? Não, acho que eles estão, acho que eles estão olhando ainda aí, raciocinando direitinho, pensando, né? Para dar uma resposta. Até agora nada, vamos falar com a gente, viu? Estou aqui esperando. Pois é, gente. Olha aqui o R. Qual é o problema do R? Esse ponto aqui, por exemplo, aqui no R, eu tenho do outro lado? Não, se eu não tenho esse ponto aqui, vai aparecer no meio dessa lista, então, basta esse para dizer que não é simétrico. Todos os outros poderiam ser simétricos, mas não adianta. Se tem um ponto que não é simétrico, então a letra não é simétrica. Alguma dúvida? Alguma questão? Até agora não, mas se tiverem, mandem, viu, minha gente? Que eu estou aqui, estou atento esperando vocês. Então, mandem para a gente aí, qualquer dúvida. Pois é. Ó, gente, aqui eu dei um passo a mais, porque eu acredito em vocês. E mesmo que vocês achem que é um passo grande demais, não tem problema. Vocês sabem que vocês vão chegar aí devagarzinho, alguns mais rápido, outros mais lento, mas todos vão chegar, eu acredito em vocês. Aqui está meu eixo de simetria. Se ele aumentar, vocês vão ver que tem uma letrinha P. Eu estou chamando esse eixo de P. Aí eu posso, professora? Pode. P, R, S, a letra que você quiser. Letra minúscula, tá, gente? Quando a gente representa uma reta, é letra minúscula. E aqui eu tenho a letra F. E ela está bem clara que o reflexo dela está ao contrário. Então, o pessoal que desenhou, lá no Wikipédia, desenhou esta figura, eles escolheram com muita dedicação. E eu achei tão incrível que eu digo, eu vou botar na aula. Bom, olha as distâncias. Dá um zoom para eles verem. a distância entre lá o início do F, que a gente escreve normal, é o A. E o reflexo, eles colocaram como o A1. Porque ele está chamando o F e F1. Veja, essa distância, se vocês fossem medir, vocês iriam ver que é a mesma. Pode ser, no caso aí, não tem a malha quadriculada. Mas vocês podem usar uma régua, por exemplo, mas também poderia pegar este desenho e colocar em cima de uma malha quadriculada que vocês iriam perceber que esta distância é a mesma dessa. Este ponto B aqui, é o mesmo, a distância é a mesma dessa e o C, a mesma coisa. Isso é simetria. Tá? E agora, é para vocês. É para a próxima aula. Vamos praticar? Vocês já tiveram bastante informação, podem revisar do jeito que você quiser. Use o seu caderno quadriculado, trace o eixo de simetria, desenhe um triângulo e o seu simétrico. Eu já desenhei um triângulo aí. Por que eu estou pedindo para você desenhar? Porque eu estou dizendo a você que pode ser o triângulo que você quiser, contanto que você faça o seu simétrico. Se você quiser, você pode mostrar para o teu professor da escola, você pode interagir do jeito que você quiser, mandar no chat, do jeito que você quiser. Bom, da mesma maneira, eu desenhei esse quadrado. Olha o quadrado na posição que vocês não estão acostumados. A base não está na horizontal. e eu coloquei um ponto no eixo de simetria, que é outra maneira de fazer o desenho, só que um ponto em comum. Vocês vão ver. Por fim, eu queria que vocês fizessem o simétrico desse trapézio. Trapézio, um quadrilátero que tem dois lados paralelos, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Quer dizer que a distância desse para esse é a mesma, tá? E os outros dois não necessariamente. Particularmente, se é um trapézio retângulo. E vocês vão fazer o seu simétrico. Bem, gente, esse mês é um mês que nós celebramos o setembro azul. É mês das valorizações dos surdos e da língua de sinais. Tá? Por quê? Porque é mundialmente comemorativo. Tem várias datas. As datas mais fortes eu não estarei aqui, por isso que já estou antecipando essa comemoração para essa equipe maravilhosa que me ajuda tanto, porque eu não sei a língua de sinais. Quem sabe um dia eu aprendo, mas é um mês azul porque é um mês de conquista. Tá bom? Bom, agora vou passar para o professor se despedir, depois eu me despeço de vocês. É isso aí galera, pega aí as dicas também do pessoal de Libras, eles sempre estão aí os intérpretes fazendo essa tradução, mostrando a vocês como se comunicar aí com as pessoas com deficiência auditiva. Então, fica aí o convite também para que vocês aprendam matemática, educação física, português, ciências e também deem atenção ao pessoal de Libras, é muito importante. então, um prazer estar aqui, muito obrigada a vocês que estão em casa e nos vemos na próxima aula de educação física ou de matemática, quem sabe? Quem sabe? Estarei aqui, eu não sou muito assim de educação física não, mas deveria ser, vou começar, vou pensar. Gente, até a próxima aula, tenta essas atividades, pergunta teu professor, pergunta a gente, do jeito que você quiser. Tchau! Tchau!